Nós já estamos já gravando, tá pessoal? Meu nome é Juliana, eu faço parte aqui do Novo da Teleeducação da Secretaria Estadual de Pernambuco. Essa web palestra, ela está sendo gravada, depois vai ser transmitida pelo YouTube. E quem não teve a oportunidade ainda de assistir por aqui conosco, mas pode depois acessar o canal da gente, que eu vou deixar depois aqui no chat, para vocês poderem ter esse acesso. Lembrando que ao final da web palestra, todos os participantes vão ter direito ao certificado. Eu vou colocar essas informações no chat também. E caso de dúvidas, a gente vai abrir um final para discussão e qualquer comentário que venha a surgir no decorrer da web, pode comentar também aqui no chat. E posteriormente, vai ser passado para a doutora Cláudia. Gostaria muito de desejar as boas-vindas, doutora Cláudia Pereira. É um prazer em ter ela aqui conosco, tá? E nós estamos já iniciando no outubro rosa, com essa temática importantíssima do câncer de mama durante a pandemia, como conduzir. Faço a palavra para a Cláudia e também te agradeço a área técnica responsável, daqui da SESC também, da Saúde da Mulher e desejo a uma ótima web palestra para todas. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Zé Vasconcelos, estou na Gerência da Atenção Saúde da Mulher do Estado. É com grande prazer convidei a amiga médica-gostologista, a doutora Cláudia Pereira, para iniciar o nosso mês de calão, de calão. Eu sou a Ana Zé Vasconcelos durante esse período que estamos deviciando. Por isso que é isso, por termos passado tanto tempo aí, com tantos exames assim, que não foram feitos, com tantos mulheres que foram feitas, que não foram feitas por esse período, que não foram acertados os exames para elas. Então, assim, é importantíssimo que a gente saiba como fazer a vida toda a cidade. É um prazer para você ter aqui hoje a tarde. E desço aqui, vou fechar minha câmera e meu microfone para você iniciar sua palestra, tá certo? Tá certo. Pode começar. Boa tarde, gente. Eu agradeço muito a oportunidade. Sempre todo outubro rosa, é um mês que a gente está bem ativo nessa questão da prevenção do câncer de mama. Esse ano, a gente está tendo outubro rosa diferente, um ano diferente, com planejamentos totalmente diferentes. Eu trabalho no hospital público em dois hospitais públicos aqui em Recife e a gente não parou, porque câncer a gente não pode parar, mas a gente notou uma diminuição grande da procura dos pacientes por diversos motivos. Por dificuldade de acesso, por conta de condução do interior para Recife e principalmente pelo medo, tá certo? Eu vou dar uma pequena fala sobre câncer para a gente ter uma introdução geral e depois a gente foca no assunto da pandemia, certo? Que é importante para quem está assistindo, sendo da área ou não sendo da área, a questão do conhecimento sobre câncer de mama, certo? Bem, o outubro rosa, ele, aqui a minha apresentação, eu sou coordenadora do Hospital Barão do Lucena, do departamento de mama, trabalho também no Hospital do Câncer de Pernambuco e no HBL. Então, são os dois centros importantes que recebem pacientes oncológicos e no Barão a gente também, além de pacientes oncológicos, também recebemos pacientes de patologia benigna, certo? Pode passar. O outubro rosa, ele é comemorado todos os anos, desde 1990. Então, é uma iniciativa que começou nos Estados Unidos, né? Esse lacinho rosa simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades, né? No engajamento para conseguir verbas, recursos, movimentação, concentração das mulheres, dos homens e das pessoas de forma geral para essa causa, certo? Então, as ações, elas eram e são até hoje direcionadas à concentração da prevenção pelo diagnóstico precoce. Tudo que a gente quer em mastologia e oncologia é o diagnóstico precoce no sentido de evitar que as doenças cheguem de uma forma avançada em que o tratamento e a cura se tornam bem mais difíceis. Então, são tratamentos maiores com a cura, às vezes, não possível, só paliação. Próximo. Aqui a gente exemplifica essas ações, né? Que são mundiais em todos os locais do mundo. Nesse momento, nesse mês, a gente tem o outubro rosa como representação e conscientização. Eu vou falar um pouquinho da anatomia fundamental da mama para a gente depois entender a coisa rápida. A mamografia que eu vou apresentar a vocês é importante. Então, a mama, ela é constituída por tecido, pelo tecido cutâneo, a cabouça gorduroso e o tecido fibrolandular, certo? A parte funcional da mama, ela é composta por esses caixinhos, né? Que é o complexo duplo aveolar, certo? Então, a partir desses alvéolos, que como se fossem caixinhos de uva, eles vão desembocar em um ducto. As mulheres, nós temos em torno de 15 a 20, né? Complexo duplo aveolar. E cada ducto vai desembolsar na papila e essa drenagem é feita de dentro da mama para o exterior. Então, as razões mamadas, elas acontecem a partir desse complexo duplo aveolar, certo? Então, o que vem a ser câncer, né? Tem gente que pergunta, doutora, o que é câncer? Qual a diferença de uma lesão boa ou de uma lesão ruim? Então, o câncer, na realidade, é um grupo de doenças que se caracteriza pelo crescimento desordenado, né? Desorganizado das células, que começa quando uma célula sofre uma mutação. Essa mutação, normalmente, é resultante da falha de algum controle regulatório normal que mantém aquela divisão celular sob controle, certo? Então, algum fator externo atua no DNA da célula e vai haver essas alterações e vai desencadear essa anormalia. O câncer de mama, hoje, já é um problema de saúde pública mundial. Independente dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, é a doença que mais prevalece nas mulheres, né? Então, a gente tem a estimativa do INCA de 2018, em que nós tivemos aqui no Brasil cerca de 59.700 casos novos. E, para esse ano de 2020, estima-se 66 mil novos casos. Ou seja, quase 8 mil novos casos. E isso é uma estimativa que foi feita do ano passado para cá. Com essa pandemia, talvez isso se torne maior. Então, uma coisa muito importante é a gente ter consciência que o câncer de mama, ele é o segundo mais frequente no mundo e é o primeiro entre as mulheres, né? Ele só perde os casos de pele, não melanoma. Então, ao longo da vida, uma em cada quatro mulheres vai ter o risco de desenvolver a doença do câncer de mama. 80% desses casos acontecem nas mulheres acima de 50 anos e só 5% acometem aquelas pacientes abaixo de 30 anos. Hoje, a gente tem um perfil diferenciado, que é aquelas pessoas abaixo de 50 anos que, infelizmente, a incidência tem aumentado. E a característica desses tumores nessas pacientes abaixo de 50 anos, por serem jovens e terem uma função hormonal plena, normalmente são tumores mais agressivos. Existe uma grande discussão entre a Sociedade Brasileira de Mastrologia, a OMS, por quê? Nós da Sociedade Brasileira de Mastrologia recomendamos a mamografia a partir dos 40 anos. E isso é o que é adotado na maioria dos serviços de saúde aqui em Recife e aqui em Pernambuco. Algumas unidades públicas seguem o INCA, mas o que é que a gente tem que estar em alerta? Se você tem uma parcela abaixo de 50 anos com tumores mais agressivos e você vai deixar a descoberta dessas mulheres que gira em torno de 20 a 30%. Então, isso é um risco muito grande. Então, particularmente, eu acho correto a solicitação da mamografia anual de rotina com rastreamento a partir dos 40 anos. E poucos casos acontecem abaixo dos 30 anos. Em adolescente, acontece em 1% por caso. Eu estou com uma paciente no barão do Sena de 18 anos com carcinoma triplo negativo, um tumor extremamente agressivo com 18 anos. Então, a gente não deve subestimar nunca qualquer tipo de queixa ou qualquer tipo de tumor em qualquer faixa etária na mulher e também nos homens, certo? Então, nas mulheres, a maior incidência de câncer é o de mama, né? Seguido pelo câncer de intestino, pulmão e colo do útero. Antigamente, a gente não tinha um controle de saúde pública importante. Então, você tinha muito carcinoma de colo de útero. Graças a Deus, isso aí conseguiu ser debelado, né? E vocês percebem nessa estatística que são quase 25% dos tumores só câncer de mama, né? Então, a incidência é muito alta. O que é que a gente pode fazer para ficar alerta com determinadas pessoas que a gente chama que tem fator de risco positivo ou paciente de alto risco, né? Os fatores são vários. Tem os fatores sociais, hormonais, fatores genéticos. Os fatores sociais é algo que a gente pode controlar. Então, hoje em dia, a gente tem um grande número de pessoas com sobrepeso e obesidade que o sobrepeso e obesidade para paciente que já teve câncer ou que nunca teve, aumenta a incidência, certo? Em mais de duas vezes. Então, principalmente na pós-menopausa, a gente sempre está em cima das nossas pacientes operadas de câncer de mama que fazem tratamento para o controle do peso. O álcool e o tabagismo são vícios, entre aspas, ou questões sociais de entrosamento, mas não é recomendável. Se pensava, álcool só vai dar câncer de fígado e tabagismo só vai aumentar a chance de câncer de pulmão. Não é verdade. O cigarro aumenta a chance de câncer de mama, certo? E o álcool também. Então, o ideal é que quem tem parente com câncer de mama não deve beber. Se por acaso for optar por alguma bebida, no máximo são duas doses por semana. Isso para as mulheres que não têm fator de risco. As que têm fator de risco, a recomendação é não beber. Realmente, zero álcool, né? As pessoas que têm exposição à radiação ionizante. Então, tem pessoas que trabalham em raio-x, em determinadas empresas. Essas também a gente observa que a exposição contínua ao longo dos anos vai aumentar a chance para desenvolver um câncer de mama. Fatores hormonais, eles são variáveis, certo? Então, a menina que menstrua mais cedo e aquela mulher que a menopausa é mais tardia, ela vai estar exposta todos os meses à estimulação hormonal mamária pelo estrogênio a cada ciclo menstrual. Então, quanto mais cedo se menstrua e quanto mais tarde a menopausa chega, então a gente vai ter maior número de exposição da mama ao estímulo estrogênico. Teoricamente, aumenta também, é um fator de risco, certo? A primeira gestação depois dos 30 anos, que hoje é uma tendência da mulher moderna, é outro fator de risco. Mas isso, entenda, não é que quem tem um filho depois dos 30 anos vai ter câncer. Isso é estatística, isso é uma coisa que faz com que aumente o risco, mas não quer dizer que você vai ter, né? Então, as pacientes que são nulipras, que nunca gestaram, ou seja, que nunca amamentaram também, nunca pararam de menstruar por conta de não ter ficado grávida, a mama a cada mês o ovário está ovulando e a mama está sendo estimulada. Então, tanto a primeira gestação tardia, que a mama vai demorar a amadurecer para o processo de lactação, quanto as pacientes nulipras, elas têm esse mesmo raciocínio, né? A exposição da mama a mais estímulo estrogênio. E a questão dos anticoncepcionais e a reposição hormonal. Há uma certa briga entre a gente mastologista e os colegas ginecologistas. Muitos, a gente sempre preza pela qualidade e saúde da mulher, mas em alguns casos, realmente, não é benefício fazer reposição hormonal. Eu sou partidária da reposição hormonal. Eu acho que deve ser feito quando bem indicada e bem acompanhada. Então, as mulheres que têm mãe, irmã ou filha com câncer de mama, a gente não recomenda a reposição hormonal de forma alguma. Tem que usar algumas terapias alternativas para tratar essa menopausa. E o uso anticoncepcional por mais de 10 anos também aumenta o risco. Então, como a vida sexual se começa muito cedo, cada vez mais cedo hoje, deve se pensar em outros métodos, né? Dio, outras formas, mas não se expor a mais do que 10 anos para o uso do hormônio. E o fator genérico. Esse, sim, é mais... A gente tem que estar bem atenta. Mas, mesmo assim, as pessoas que têm parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, só respondem por 5% a 10% dos casos de câncer de mama. Ou seja, 90% dos tumores de mama, eles são ocasionais, certo? Eles não são decorrentes de história familiar. Existe a relação da história familiar de câncer de mama ou de ovário, certo? Então, essas pacientes que têm mãe, irmã ou filha com câncer de mama ou ovário, elas passam a ser consideradas de alto risco e devem ser acompanhadas mais de perto. Ou seja, tem um perfil de acompanhamento diferente da população geral, certo? E algumas dessas pacientes, alguns pacientes que têm mutação genética do gene BRCA1 e BRCA2, também têm a característica de ter maior chance de câncer de mama e câncer de ovário. Então, quem tem mutação genética é indicativo de mastectomia. Depois que define a prole, aí normalmente a gente já indica mastectomia bilateral, né? E as pacientes que também têm essa mutação, aumenta a chance de câncer de ovário. Então, a gente precisa fazer a alforectomia, né? Retirar os ovários e retirar as mãos. E, ecologicamente, fazer a reconstituição. Isso foi mais ou menos aquele caso que aconteceu com a Angelina Jolie, né? Que foi bem conhecido na mídia, certo? Os sinais e sintomas. Então, o câncer, a lesão maligna, geralmente, ela apresenta-se como um nódulo fixo e indolor. A gente observa muita gente com nódulos móveis, né? Que a grande maioria dos tumores são benignos. Mas, aquela lesão que é fixa, né? Ao plano muscular, que ela é indolor, 90% dos casos são altamente suspeitas. Outro sinal de malignidade é aquela mama que, de repente, incha, fica vermelha, certo? Com aquela pele como se fosse uma casca de laranja. E o diagnóstico diferencial, normalmente, é com abscesso. Às vezes, as pessoas que não têm acesso a serviços que têm a mastologista, que estão no sertão, que você tem o médico de saúde da família, que tem o médico ginecologista, o clínico. Então, uma forma de orientação é, mais do que uma semana, você observar uma mama que está vermelha, inchada, como se fosse um abscesso. Você passa antibiótico, aquilo não regrediu e não formou uma flutuação. Então, essa paciente deve ser encaminhada com urgência para o mastologista, que provavelmente pode ser um carcinoma inflamatório. Então, toda pele avermelhada, aquela mama volumosa, não respondeu a um antibiótico, deve ser biopsiada, certo? Outra coisa muito frequente são as alterações no mamilo. Então, a gente, às vezes, observa paciente que chega sem queixa de lesão palpável, mas chega com a queixa de que notou uma retração do mamilo. Então, normalmente, pode ser algum tumor retroareolar que está levando a essa retração. Embora, alguns processos inflamatórios da região atrás do mamilo, que são as galactiforites, elas também levam retração da região do mamilo. Então, não é para se desesperar se de repente observar que o mamilo retraiu. Pode ser um carcinoma? Pode. Mas também pode ser um processo inflamatório que a gente chama de galactiforite, que é justamente aqueles ductos terminais, alguns germes em uma bactéria penetram pelo ducto, pela pele, colonizam aquela área e já no processo inflamatório. Isso é muito frequente em pacientes fumantes. Outra coisa que a gente, que todo mundo tem que estar alerta, é a presença de pequenos nódulos na axila ou no pescoço. Então, a cadeia de drenagem enfática da mama, ela é, primeiro, axila e região do pescoço até proximidade. Então, sempre que se observa um infonódulo aumentado nessas regiões, a gente tem que ficar alerta. Porque existe um tipo de câncer de mama chamado carcinoma oculto, que ele não desenvolve nenhuma lesão mamária, você faz mamografia, ultrassom e ressonância, não tem nenhuma lesão na mama. A apresentação é um tumor em região axilar. Quando a gente biopsia, aí vem metástase proveniente de mama. E a mama é totalmente sã, entre aspas, de nódulo, certo? E as descartas papilares, que também é outra coisa muito frequente de queixa, a gente tem que estar alerta, né? Os médicos clínicos e saúde da família, eles têm que estar alertas para as descartas que são espontâneas e que são sanguinolentas. A descarga papilar clara, serosa, cor de palha, que só sai quando você aperta o mamilo ou quando ela é multiductal e que ela pode até sujar um pouquinho a mama, mas aquela descarga clarinha normalmente não é patológica. A descarga patológica clássica é a descarga sanguinolenta e pura, sanguinolenta ou em água de rocha. E ela é aquela descarga espontânea. Você vai... A pessoa tira o sutiã e vê aquele arozinho de sangue ou de aquela aguinha que a gente chama de água de rocha. Essas descargas devem ser investigadas sempre, certo? Deixa eu ver aqui. Essa é uma forma amineumônica que esse slide é bem conhecido, né? A gente representa através de vários limõezinhos, imaginando que cada limão desse é uma mama e que o centro é o mamilo. Então, está bem difícil para ver porque o nome é pequenininho. Então, começando da parte superior à esquerda, a gente vai ter as lesões que têm abaulamento, como se fosse um tumor. O segundo, a gente vai ter as retrações, como se fosse aquela mama que puxa alguma coisa do tecido, certo? A terceira, superior, a gente vê um pontilhado, como se fosse uns ferimentos ao redor do mamilo ou da própria mama. Também é um sinal de alerta. A quarta, o quarto limãozinho, a gente vê que ele tem um inchaço avermelhado, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, como se fosse um abscesso. Isso aí tem que chamar a atenção, que pode ser um carcinoma inflamatório. O quinto limão, acima, a gente vê uma descarga. Você observa que tem uma descarga vermelha e uma descarga transparente. A descarga vermelha sanguinolenta, ela é aquela descarga típica de fluido, que a gente chama água de rocha. E a vermelhinha é como se fosse um sangramento vivo, certo? Às vezes, a gente vai ter as descargas verde e petróleo, aquela descarga branca leitosa ou em cor de palha. Não é preocupante. Só se for nesses dois padrões. Outra forma de ficar em alerta para sintomas do câncer de mama são aqueles buraquinhos. A gente percebe a mama com as depressões. Pode ser que algum tumor lá embaixo, perto da musculatura, esteja puxando os ligamentos de Cooper, aí dá essa sensação de buracos, né? De falhas. A gente indo agora para a parte inferior. Protuberância. São áreas que você tem de elevação do peito, como se fosse um tumor. Mas, normalmente, os tumores malignos, eles não são muito superficiais. Eles tendem a ser mais da musculatura de dentro para fora. Essas lesões com protuberância, elas devem ser uma lesão já grande que vem de dentro para fora. Outra coisa que a gente tem que estar atento são aumentos da vascularização muito evidente. Lembrando que o gestante vai ter um aumento de vascularização natural por conta da questão da lactação, certo? E esse aumento de vascularização vem associado com o aumento também do volume mamário, que é um sintoma de risco. A retração do mamílio, que esse é o fundamento do mamílio, como se ele fosse um umbigo. É sinal de que tem algum tumor abaixo da região areolar, que está puxando pelos ligamentos de Cooper essa região. As assimetrias. Você percebe uma mama e a outra, você observa que uma das mamas tem formato diferente da outra. Então, isso aí é um tipo também de sintoma preocupante, certo? E a pele de laranja já é aquele tumor que você, às vezes, aborda a mama. Ela está aquela mama pétrea, inchada, vermelha, que você não consegue nem manusear. Aquela mama firme e dura, que é o típico pele de laranja. Normalmente são tumores bem avançados. E o nódulo interno que, às vezes, a gente não palpa bem, mas vê uma área de assimetria, certo? Não é para assustar, mas quem não é da área, às vezes, se assusta com esses slides. Isso é tudo que a gente não quer receber no consultório ou no ambulatório de mama, mas, infelizmente, isso é a realidade que a gente tem nos hostais públicos. Todas essas pacientes são pacientes do hospital do câncer, que elas permitiram que eu trouxesse. São pacientes já tratadas por mim. A primeira paciente, você vê uma retração clássica do complexo areola papilar. A segunda paciente, você pensa que é um abscesso, mas, quando a gente examina, ela não tem calor, não tem rubor, importante na mama toda. É uma tumoração localizada e ela já tinha axila com infonodos bem positivos. Então, isso aí, jamais drenar. Essa paciente tem que ser biopsiada e, inicialmente, provavelmente ir para a quimioterapia para depois ver possibilidade cirúrgica. A terceira paciente era uma senhora que tem um tumor diabético. Ela tinha uma área de retração importante com uma ferida que descascava sempre. A gente vê que ela tem uma área enegrecida ao redor do mamilo, mas também um tumor antigo. Às vezes, fica esperando resolver ou achando que vai melhorar ou tem medo, mas, quando chega nesse estadio já avançado, o tratamento vai ser grande e a chance de cura é menor. Às vezes, é só o tratamento de quimioterapia paliativa. Aqui, esse slide eu trago para lembrar que as pacientes gestantes, elas também desenvolvem câncer de mama. Então, é muito importante que a enfermagem, o médico de saúde da família, todo mundo que faz pré-natal, lembre de palpar as mamas das suas gestantes. Não é incomum a gente pegar, receber pacientes ou puérperos imediatas ou gestantes com tumores localmente avançados, porque a mama, como um todo, ela fica túrgida durante a gravidez e a própria paciente subestima. Acha que aquela área dali é porque é leite juntando, alguma coisa desse tipo. Mas, na realidade, se a gente observa bem, há uma simetria entre as mamas e a apresentação do tumor é diferente. Esses dois outros casos são casos bem avançados, são pacientes que não aceitavam tratamento. A primeira paciente, a gente vê que tem uma lesão já ulcerada com a satelitose ao redor. uma paciente com um grau de tumor avançado desse, a gente tem realmente poucas chances de cura. Mas a gente investe, faz quimioterapia, ela não tendo doença à distância, vai para mastectomia, raioterapia e, às vezes, uma ruim terapia, dependendo da biologia tumoral dela. E essa outra jovem, uma paciente bem nova, com a mama praticamente aberta e com necrose. Então, você imagina que isso aí não começou há uma semana, há dois meses, como referem. Isso é uma lesão antiga, né? Por questões sociais, não procura ou tem dificuldade de acesso e, quando chega, já é nesse grau. E, às vezes, essas lesões, quando chega para a gente, além de tudo, chega com miíase. Então, é bem complicado. Você tem que tratar o processo inflamatório para poder começar o tratamento oncológico. E outra coisa importante é o câncer de mama masculino. A gente fala sempre no outubro rosa para a mulher, mas os homens também têm. É uma percentagem bem pequena, certo? Dos tumores masculinos todos, ele acontece em 0,17% dos casos. Quando a gente fala exclusivamente em câncer de mama, a ocorrência é 1% das neoplasias dos tumores de mama são em homens e 99% são nas mulheres. Todo homem que tem câncer de mama, as filhas dele são de alto risco e devem fazer um rastreamento bem rigoroso, certo? Porque a chance delas terem mutação é muito grande. Num homem que não tem hábito de fazer autoexame nas mamas, então, às vezes, quem chega com a queixa é a esposa, companheira, que percebe um nódulo na mama do marido. É interessante. E, normalmente, esses nódulos ocupam a região atrás da areola, são aqueles nódulos endurecidos, fixos, indolores, e a maior frequência das vezes é sempre atrás do mamilo, mas pode acontecer em qualquer quadrante, certo? Existe uma patologia frequente que é a ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária do homem, mas a ginecomastia é diferente. Normalmente, a gente pode ter aumento de uma mama ou um aumento das duas, mas, normalmente, é um tecido gorduroso e frouxo, né? Aquele tecido mais frequente em homens mais gordinhos e, em adolescentes também, mesmo mamários, a gente pode ter, mas é aquela glândula que você define bem. É diferente do câncer. O câncer é um nódulo firme, parece uma pedrinha duro e, normalmente, como um homem tem pouco tecido mamário, quando ele chega para a consulta, ele já tem comprometimento de pele, né? Porque o panículo de tecido é pouco. Então, a maioria das vezes, eles partem para mastectomia. O tratamento segue igual ao tratamento da mulher. Faz mastectomia, faz radioterapia, faz hormonioterapia, se precisar, é tudo igual, certo? Só o que a gente frisa. Por ser uma doença rara, normalmente é uma doença com alteração familiar, as filhas desse paciente devem fazer um rastreamento rigoroso e fazer a testagem genética, certo? Pronto, para avaliação diagnóstica. Então, para a saúde mamária, de forma geral, é importantíssima essa triplice avaliação, que é a avaliação clínica, exame de imagem e o diagnóstico histológico ou citológico, se precisar. É super importante, em qualquer nível de saúde, primário, segundo, testiário, onde for, secundário testiário, onde for, precisa que a mama seja examinada. O que é que acontece muito? A gente tem, às vezes, exame de má qualidade, que o médico ou enfermeiro observa só o diagnóstico e não examina o paciente. Então, é muito importante a gente examinar sempre, certo? Porque a gente recebe muitas mamografias de rarizum, que é totalmente normal no paciente jovem com mama densa e quando a gente vai palpar, está lá o nome, certo? Então, super importante essa triplice avaliação para lembrar, colher a história dessa paciente, ver os antecedentes pessoais dela, os antecedentes familiares e examinar sempre a mama. Nunca deixe de examinar a mama do seu paciente, certo? E, detectada alguma alteração, é que a gente parte para os exames de imagem. Pacientes jovens não precisam fazer rastreamento, né? Ou seja, fazer exame anual. Pacientes abaixo de 40 anos que não tiver alteração do exame físico, não precisa ser solicitado ultrassom, mamografia, nada. A partir dos 40, toda mulher deve fazer anualmente, porque aumenta a chance de câncer de mama, certo? E a ressonância magnética é um exame que se associa hoje à terapêutica de imagem, mas ela tem indicação mais restrita. A mamografia é o padrão ouro para diagnóstico precoce de câncer de mama, certo? O ultrassom, ele complementa a mamografia naqueles casos de mamas densas ou em pacientes jovens que têm tumor palpável ou naquelas pacientes gestantes ou lactantes que não podem fazer mamografia, o ultrassom é um exame de escolha. A ressonância é um exame excelente, mas ela tem um grande problema, que é o custo e a dificuldade de máquinas. A gente tem poucas. No sistema público de saúde, em mama, a gente não tem ressonância, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. Agora, tem as indicações. Não é um exame de rastreamento. O exame de rastreamento é a mamografia, certo? Através da mamografia do ultrassom detectado o nódulo sólido, então, a gente tem que partir para o próximo passo, que é o diagnóstico. Se for um cisto, uma lesão líquida, a gente pode fazer uma função e esvaziar aquele cisto se a paciente se queixar de dor. Se for de múltiplos cistos pequenos, não precisa fazer nada. É acompanhamento ou medicação para dor, caso a paciente precise. Mas, se for um nódulo sólido, sempre deve ser investigado. Então, a gente tem, basicamente, no arsenal diagnóstico, três funções. A parte que é a função com agulha fina, que ela é indicada para os tumores abaixo de meio centímetro, certo? Então, aquelas lesões mistas, né? É sólido cística. A corbiópsia, que é o exame que a gente mais usa e que ela dá o diagnóstico histológico. Então, um tumor sólido abaixo, acima de meio centímetro, em um radiológico experiente, ele já tem condições de coletar um material bom. E a hemotomia é uma biópsia por aspiração. Também, no momento, a gente não tem, não disponibiliza aqui na rede pública de saúde aqui em Recife, mas ele é indicado para aquelas pacientes com micro calcificações, certo? De RAT4, ou para aquelas pacientes que têm nódulos pequenos e suspeitos. Na hemotomia, é feita uma aspiração da lesão, colocado um clipe no local, no leito do tumor, e é feita a biópsia desse material. Se a biópsia for negativa, a paciente já está tratada. Se for positiva ou tiver atipia, essa paciente vai ter que ser operada. Então, a gente agulha o clipe e retira aquela área, certo? Deixa eu passar aqui. O exame clínico da mama deve fazer parte do atendimento integral à saúde da mulher em todas as faixas etárias. Ele serve de base para a solicitação de exames complementares, como eu falei para vocês. Ele deve ser realizado pelo mastologista, anualmente, a partir dos 40 anos de idade. A nível de interior, que não tem o mastologista, às vezes, quem é responsável por esse exame deve ser o médico de saúde da família ou o ginecologista. Detectada alguma alteração, mande para a gente, para o mastologista. E se fala muito em autoexame e palpação ocasional. O autoexame é super importante, mas, infelizmente, ele não é um exame fidedigno, porque vai depender da experiência da paciente. E quando você vai palpar uma pessoa que não tem o hábito de exame de mama, quando ela palpa um nódulo, ele já deve estar acima de 2 cm. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer pegar os tumores impalpáveis. Então, o autoexame é importante como autoconhecimento das mamas, como um alerta dentro do nosso sistema de saúde. Com as dificuldades que a gente tem, a gente orienta a fazer o autoexame, mas não é um substituto da mamografia nem do exame médico, certo? E a palpação ocasional é... Hoje, a gente até fala mais nela, porque a mulher vai examinar a mama em algum momento que ela achar mais confortável durante o banho ou durante... Está trocando de roupa e, de repente, ela percebe o nódulo. Estatisticamente, as pacientes que descobriram os tumores de mama, elas descobriram mais na palpação ocasional do que durante o autoexame. Porque o autoexame a gente orienta a fazer sete, cinco a dez dias depois do fim da menstruação. E nas pacientes menopausadas, todo dia um ou um dia fixo do mês, certo? Aqui eu estou trazendo a mamografia para a gente poder ver as incidências básicas. Às vezes, algumas pessoas nunca viram um mamógrafo. É um exame que é super importante. Então, a gente tem duas incidências básicas, que é a incidência médio oblíquo lateral, que a paciente está em pé, ela vai elevar o braço e, nessa bandeja, a mama é colocada e vocês observem que é feito... O campo abrange até a axila, certo? Que é importante para a gente ver os linfonodes axilares. Então, lá no comecinho, quando eu mostrei a anatomia da mama, é justamente isso que eu queria mostrar para vocês agora. Então, a gente está vendo a mama aqui lateralmente, a parte central, o músculo peitoral. Você vê o arcabouço de pele e com uma moldura preta. Isso é tecido gorduroso. Essa parte branquinha central, que parece uma névoa, é justamente os ductos e os ligamentos. Quanto mais jovem a mulher, mais densa é a mama, ou seja, mais branquinha é a mama. A partir dos 40 anos, 35, 40 anos, há um processo de lipossubstituição gordurosa desse tecido. Por isso que a mamografia se presta para pacientes a partir dos 40, porque esse processo de lipossubstituição já está acontecendo, certo? Então, não adianta a gente fazer a mamografia numa mulher de 30 anos, que a mama é toda branca, ou seja, toda densa, e vai passar tomobatido. Ou seja, a gente não vai conseguir diferenciar. A outra incidência é mais simples de se fazer para a mulher, que é essa incidência crânico-caudal. A paciente fica de frente ao mamógrafo, coloca a mama na bandeja e a gente vai ver a mama nesse perfil. É do mesmo jeito que a gente observa. Essa região dos mamilos e a areola, essa parte lateral que parece um pretinho que engloba é o tecido gorduroso e o centro é o tecido glandular. Então, você vê que todo esse tecido glandular conflui para o mamilo. Os tumores vão acontecer dentro dessa área branca, ou seja, dentro dos duplos e dos alvéolos, certo? Em relação à imagem do ultrassom, uma coisa que é muito importante a gente estar atento é a qualidade do exame. Tanto a qualidade da máquina que é feito o exame, quanto a qualidade do radiologista que interpreta esse exame. Então, exame mal feito às vezes é um risco muito grande, porque a gente pode ter um falso laudo de que está tudo bem e a paciente está lá com uma lesão subclínica que não é palpável e ela perde a oportunidade de ser tratada de forma eficaz. Então, a ultrassonografia não é exame de rastreamento. Inúmeras vezes vai chegar a paciente dizendo eu não quero fazer uma mamografia peça ou ultrassom. Não vai adiantar nada em termos de rastreamento, porque tem lesões que são exclusivamente vistas pela mamografia e os nódulos malignos a partir de um milímetro a gente já consegue ver na mamografia. A partir de um centímetro talvez numa mão pequena a gente consiga palpar. Mas uma lesão de um milímetro, a partir de um milímetro ser vista na mamografia, isso é o que a gente quer. Por quê? Porque vai ser só o agulhamento e a biópsia. Nessas imagens a gente vê a diferença entre duas lesões. Uma lesão é microlobulada, você vê que ela é um pouquinho mais regular, mas os bordos dela não são redondos como o ovinho. Essa é uma lesão suspeita. E o clássico tumor que é essa lesão especulada da direita. Então, a gente vê aquele nódulo bem regular, o eixo dele maior é o eixo vertical. Uma característica de meninglidade é quando a lesão tem um eixo maior paralela à pele com os contornos regulares. Esse nódulo microlobulado, ele tem o eixo maior dele paralela à pele, mas os contornos dele são microlobulados. Então, é uma lesão suspeita. E essa especulada é bem clássica de neoplasia. Como a gente identificou o nódulo no exame, agora a gente vai precisar saber que tipo de nódulo é. Então, as formas de exame que a gente dispõe no momento é a função aspirativa com agulha fina, que pode ser feita principalmente guiada por ultrassom. São aquelas lesões que eu falei para vocês abaixo de meio centímetro ou que sejam mistas, né? Tem um componente sólido e um componente líquido. Vai com agulhinha fina, né? 27 por 9. Fura a lesão e colhe o material. E esse material vai para a citologia. Esse diagnóstico é um diagnóstico citológico. Ele vai dizer se a pessoa tem atipia ou se tem um carcinoma, mas não vai dar subsídios para a gente para saber se esse carcinoma é invasivo ou se ele é in situ, certo? Através da biópsia com agulha grossa, que é essa pistolinha que a gente está mostrando aqui verdinha, a gente consegue fazer a corbiópsia. A corbiópsia pode ser feita por dois mecaninhos. Quando é um tumor palpável, que é um tumor grande, não precisa ser guiado por ultrassom. A gente consegue fazer no próprio ambulatório, né? E a gente dispõe desse tipo de biópsia nos hospitais públicos aqui de Recife. O que é que ela tem de vantagem? Ela vai tirar vários fragmentos do tumor. Normalmente, a gente faz a biópsia como se fosse um leque para pegar os diversos segmentos do tumor. E, em média, o ideal seria tirar pelo menos de quatro a cinco fragmentos. Esse exame vai dar o material histológico, vai dizer se o tumor é invasivo ou in situ. Então, para diagnóstico de câncer, a melhor opção sempre é a corbiópsia. Caso seja uma lesão abaixo de meio centímetro, que a gente não consiga tecido, porque meio centímetro para uma pistola de agulha grossa é difícil, pode-se pedir a PAF, mas sabendo que depois pode precisar complementar a cirurgia. Então, diante de tudo isso que a gente está conversando e diante do tempo que vem passando, a gente vê que cada vez mais o tratamento de câncer de mama é individualizado. Há 20 anos atrás, ou 30, era um tratamento meio que um protocolo só para todo mundo. É carcinoma tal, é esse, carcinoma tal, é aquele. Hoje, não. A gente tem acesso à biologia molecular do tumor, existem várias drogas, cada uma com sua indicação e vai depender do perfil, da idade e de vários fatores que esse tumor nos apresenta. Então, com esse tratamento individualizado, nos permite, hoje, cirurgias menos mutilantes e com conservação da mama, que antes, qualquer tumor de mama invasivo era igual, muitas vezes, a mastectomia com esvaziamento axilar. Hoje, a gente tem outras formas de tratar e muito menos agressiva. E se esse tumor não for palpável, melhor ainda. Então, a chance de cura da paciente é em torno de 95%, certo? Então, quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo. O tratamento local do tumor é a cirurgia e a raioterapia. E o tratamento sistêmico, a gente tem a quimioterapia, hormonioterapia e a terapia biológica. Sempre baseado no subtipo molecular do tumor. Então, hoje, graças a Deus, a terapia é bem individualizada e com respostas melhores. A preservação dos linfonosos axilares. É importante que vocês tenham conhecimento disso, porque, às vezes, quem não trabalha em mama, no dia a dia, não tem essa vivência. Antes, todo paciente, como eu tinha falado, que tinha um caçoma invasivo na mama, era igual ao esvaziamento axilar. Hoje, a gente tem essa técnica do linfonodo sentinela, que pode ser feita por duas vias. Você pode injetar o azopatente e esse azopatente vai migrar pelos linfáticos. E o primeiro linfonodo a ser corado vai ser justamente o sentinela. A gente tira esse linfonodo. Normalmente, tem de 1 a 3. Esse material vai para a biópsia de congelação transoperatório. Enquanto essa congelação se processa, a gente segue para operar a mama. Caso a biópsia do linfonodo sentinela é negativa, ou seja, não tem metástase na axila, a cirurgia para aí e não precisa fazer esvaziamento axilar. Outra forma de realização do linfonodo sentinela é através da injeção do Tecnésio. Esse é um método um pouco mais caro, porque para a gente fazer a injeção do Tecnésio, precisa de um médico nuclear que injete o Tecnésio até 24 horas antes do procedimento, certo? E precisa desse aparelho que se chama Gamma Probe, para fazer a leitura do linfonodo que vai captar o Tecnésio e, consequentemente, vai ser aquele linfonodo que a gente vai tirar. Normalmente, a gente usa as duas modalidades que a gente chama de dupla marcação. não é para assustar, mas aqui é só para a gente ver a evolução do tratamento. Essa é a figura central dessa mulher magrinha com uma cirurgia bem grande, que a gente chamava de mastectomia ráustede. Há 30 anos atrás, se tirava a mão o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor e fazia o esvaziamento axilar. E você vê o resultado final bem limitante, né? Uma pessoa com uma cirurgia nesse padrão, nesse tamanho, ela dificilmente vai voltar à sua vida normal, né? De tudo. E aumenta também muito a chance de edema de braço. A paciente da direita, a gente vê uma paciente magra também, jovem, com a cicatriz no quadrante férior externo, certo? Então, essa cirurgia é o que a gente chama de quadrantectomia, que só tira um segmento da mama, se roda um retalho interno e faz um linfonodo sentinela. Ou seja, você vai ter uma incisão na mama, preservando a anatomia da mama, e uma pequena incisão na axila, sem esvaziamento axilar. Ou seja, ela não tem nenhum dano muscular, nem de nenhum nervo, certo? Na mastectomia radical, a gente vendo aqui a esquerda, então, você vê a mama com a cauda dispenser, que é esse tecido gorduroso que vai para a mama, e essas pontinhas brancas são linfonosas axilares. Antigamente, se fazia esvaziamento até o nível 3, ou seja, ia até depois do músculo pequeno peitoral. E, praticamente, não deixava-se nenhum arcabouço gorduroso. Então, era pele e costela, como você vê na figura aí do lado, certo? Hoje, a gente tem a possibilidade de reconstrução, que pode ser uma reconstrução imediata ou uma reconstrução tardia. O critério de definir quando a reconstrução pode ser imediata ou tardia vai depender das condições clínicas da paciente, do tamanho do tumor e da possibilidade ou não de radioterapia. Mas, mesmo quando o paciente vai fazer radioterapia, a gente pode fazer a retirada da mama preservando a pele e colocando um expansor. Essas quatro pacientes também são pacientes lá do hospital do câncer. A primeira paciente, à esquerda, é uma paciente que fez reconstrução imediata. Ela tinha um tumor nos quadrantes inferiores, foi feita a ressecção do tumor e feito uma plástica pela técnica de Pitangui. A segunda paciente, embaixo à esquerda, ela tinha um tumor da região do quadrante central, que a gente chama retroareolar. Ela teve que tirar o complexo areolopapilar e a parte toda posterior da areola e da papila, certo? Esteticamente, quando for daqui, você observando uma cicatriz dessa daqui a um ano, fica clara e você pode fazer a reconstrução do cap ou uma pigmentação, como se fosse uma tatuagem. É uma forma muito boa hoje de se tratar. As duas pacientes à direita são reconstruções tardias. São aquelas pacientes que tiveram que tirar a mama, às vezes por tumor muito avançado ou por satelitose, comprometimento de pele. Porque se você tiver uma pele comprometida pela lesão, você não pode preservar essa pele. Então, tem que tirar tudo. Então, essas duas pacientes, a de cima, ela fez uma reconstrução com um retalho do músculo grande dorsal, que é um musculozinho das costas, certo? Tempo. E... Eita o tempo, né? Só concluindo. E a de baixo também foi uma reconstrução cardíaca e essa aí já está com o cap reconstruído, né? Já está com a mama pronta. Novos conceitos do tratamento global do câncer de mama. A gente opta por cirurgias menores, a radioterapia tem menor tempo porque é usado doses densas antes de fazer 25, 30 sessões. Hoje a gente consegue fazer a radioterapia de dose densa em 15 a 5 doses. O arsenal terapeuta com medicamentos é enorme, certo? Que isso faz toda a diferença. Um investimento em planejamento de saúde que possibilite o diagnóstico mais precoce possível a fim de reduzir os índices de mortalidade e melhorar a qualidade de vida. Ou seja, é trabalhar toda a equipe médica de todos os sistemas de saúde do interior para Recife para ter essa consciência de examinar a mama, pedir os exames na hora certa. Eu sei que não é fácil, porque nem aqui em Recife a gente tem mamógrafo disponível, mas tentar fazer isso, certo? E o que é que mudou com a pandemia diante dessa situação? Ou seja, a gente vê que a mastologia é uma especialidade hoje que aborda... tem um trabalho muito grande porque o câncer de mama é extremamente incidente. Hoje a gente, graças a Deus, tem profissionais muito preparados, mas às vezes a gente não tem meios de mamografia, ultrassom, corbiopse, mamotomia no sistema público de saúde. Isso dificulta um pouco. Mas a gente consegue tratar com o que se tem e o melhor seria que chegasse sempre cedo. Com a pandemia Covid-19, infelizmente, muitos pacientes, principalmente no sistema público de saúde, elas deixaram de chegar na unidade de saúde porque não tinham condução para chegar ou porque tinham medo de se contaminar por diversos motivos. Então, o câncer, ele não parou. Ele continuou ocorrendo, né? Houve uma redução de acesso ao tratamento especializado e isso levou a um diagnóstico tardio que a gente já está vendo agora, que a pandemia ainda não acabou, mas a gente já está recebendo pacientes com tumores avançados, certo? Então, quanto mais tardio o diagnóstico, menor a chance de cura. Então, devemos voltar essa orientação da necessidade da prevenção e realização de exames para diagnóstico precoce em todos os níveis de saúde. Então, precisa de uma conscientização, de um treinamento, de um preparo dos médicos de toda a rede e dos enfermeiros também para que a gente consiga pegar esses tumores na fase mais inicial. Então, teve um levantamento realizado em centros hospitalares do Brasil todo que atende SUS nas principais capitais. Então, foi constatado uma queda nos atendimentos de mulheres com câncer de mama no mês de março e abril, em torno de 75%, né? Abaixo quando a gente comparou com o período do ano passado. Então, 75% das pacientes que já tinham começado o tratamento não voltaram e quantas delas nem sequer começaram o tratamento. a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está com essa... Eu digo até com essa bomba na mão, porque a gente não sabe o que está por vir. Porque, infelizmente, ainda tem muita paciente que não está chegando para a gente por medo e principalmente por falta de condução e condição do interior para cá, certo? Esse aí é um apelo que eu faço para quem estiver ouvindo, que seja fora de Recife ou de outro estado, de onde for, que mobilize essa paciente. Se você achar que ela tem alguma lesão mamária, ela precisa procurar um centro especializado, porque o tempo em câncer de mama ele faz toda a diferença, tá certo? É isso aí, gente, que eu tenho para falar. Agradeço muito a oportunidade. Eu adoro o que eu faço. Então, a gente poder estar conversando e estou aqui aberta para a discussão é um prazer enorme. Cláudia, muito obrigada. Excelente palestra. Obrigada. É porque é tanta coisa para falar que a gente fica correndo, né? E ainda falta coisa, mas tudo bem. A gente sabe, mas assim, você complementa agora porque tiveram alguns questionamentos que a gente vai repassar, né? Certo. A chamada que você fez no final agora, assim, é importantíssimo, né? Você falou sobre a rede de atendimento. Na verdade, quando a gente puxa a produção de mamografia do estado, a gente vê que a gente tem mamógrafos e que não estão sendo utilizados na sua totalidade, né? Sim, exatamente. Eu trabalhava com você em Olinda, eu passava por isso de ver a quantidade de oferta de mamografia e a captação de pacientes, que é menor. Então, o papel desses profissionais de saúde e identificar as pacientes dentro de idade-alvo e estar chamando elas é importantíssimo. Exato. Além do sistema de informação do SISCAM, que a gente fez um trabalho, inclusive, esse ano aqui com todas as regionais, chamando os profissionais e mostrando, Olhe, vocês podem monitorar. Está aqui o nome das pacientes com diagnóstico alterado. Vamos fazer buscativa, porque muitas não têm noção, recebem um resultado, fica com ele em casa e não vão fazer o tratamento, fazer o diagnóstico. Então, existe uma mobilização intensa da gente aqui. Quer falar, Juliana? Eu gostaria de parabenizar, viu, Cláudia? Muito boa a sua palestra. Ah, mas que bom, Juliana. É realmente bem esclarecedora. Não ficou cansativo, mesmo com o tempo que a gente viu aqui, né? E, realmente, teve algumas perguntas que eu achei muito interessantes, de fato. A gente discutia elas, mesmo com o tempo, assim, tipo, apertadinho um pouquinho, mas acho que essas dúvidas têm que ser esclarecidas. Com certeza. É, no caso, tem aqui, Lene Lacerda, ela colocou aqui. A mulher que é ensinada a fazer o autoexame, às vezes se desespera por achar alguma área endurecida. O profissional de saúde é quem deve realizar, ok? Isso, veja só. Sempre qualquer lesão palpável em uma paciente, ela deve ser vista por um profissional de saúde. Sempre. Foi lesão palpável. Pode ser cisto, pode ser nó, porque a pessoa não vai saber, né, o que é. O paciente não tem essa capacidade de saber. Então, a gente, às vezes, pega a paciente desesperada com aquele tulosão quando você vê um cisto. Só basta fazer uma função, fura, tirou aquele líquido, tá resolvido. E esses cistos são muito frequentes em pacientes jovens que usam anticoncepcional, que têm sobrepeso e tal. Mas qualquer lesão palpável, ela deve ser avaliada pelo profissional especializado. Nunca deixe passar nada. Como eu lhe digo, eu estou com uma paciente de 18 anos no Barão com câncer de mama. Então, idade hoje não é mais um indicativo, não. Infelizmente. Gratidão, doutora Cláudia. Foi excelente mesmo. Ah, que bom. Eu amei, amei, amei. Acredito que os participantes também. A gente teve um quantitativo legal de pessoas aqui. Que bom. Transmitam essas informações para outras pessoas. Vai estar disponível daqui uns dois dias no YouTube. de novo, né? Ótimo. E assim, eu agradeço a vocês a atenção, né? E o acolhimento que teve comigo com as minhas dificuldades tecnológicas, né? Mas estou sempre à disposição. Eu acho que é muito importante, tá? Na minha profissão, a gente poder divulgar o que é certo e desmistificar. Porque existe muito mito, né? Em relação a mama, câncer de mama, né, Cléo? Muita coisa assim. Então, acho que se a gente conversa, esclarece e tira o medo, né? Que é o mais importante. É não ter medo e procurar ajuda sempre. Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria de ter falado, é a questão da saúde mental. E outra oportunidade a gente conversa. É muito importante que essas pacientes também busquem o equilíbrio e ajuda na saúde mental, no tratamento do câncer de mama. É fundamental, tá certo? Isso que você falou, assim, o apoio, né? Que vem assim, do entorno de círculo, da família, de amizade. Eu acho que é fundamental por todo esse processo que vem do câncer de mama, né? Porque as implicações de sexualidade psicológica que vem acima de uma mulher acometida de um câncer de mama são, assim, importantíssimas. Então, há de ter uma preocupação com isso. Cláudia, eu te agradeço imensamente, certo? Já assisti outras palestras suas, como sempre, você dá show. Obrigada! O tratamento que você chega... É isso que torna a palestra interessante, né? Porque as pessoas acham que vão ter aquela aulazinha básica e você chega na pontinha ali do tratamento, mostrando exatamente a realidade. Aquelas imagens são duras, mas, assim, é boa a realidade para a pessoa realmente conhecer até que ponto pode chegar uma pessoa, né? para o diagnóstico, para os profissionais também, vamos dizer assim, refletirem sobre o papel de cada um e nessa captação das pacientes para não deixar chegar num estado desse. Exatamente! E a galera que é estudante, né? A gente tem que também trabalhar os estudantes que serão os futuros médicos e mastologistas. Tenham essa sensibilidade de examinar o paciente. Nunca deixe de examinar. Cleo, obrigada! Ju, obrigada! E a gente está à disposição e que tenhamos o outubro rosa bem rosa, né? Bem tranquilo. Que a pandemia se acabe. Tá certo? Eu venho convidar todos que ficaram aqui até o final da palestra, assim, que como a Juliana já falou assim, vai ficar disponível. Então, assim, quem viu a palestra, peça lá, gente, vamos assistir, né? Quem não teve presente hoje, porque assim, são informações importantíssimas. Então, assim, que acessem realmente o canal do YouTube da Telesaúde para ver. E já convido para sexta-feira que vem, a gente vai ter o câncer de colo do tútero, já que no outubro rosa a gente costuma trabalhar de maneira integral esses cânceres ginecológicos que acometem a população feminina. Sexta-feira que vem, 10 horas da manhã, a gente vai ter aqui essa palestra sobre câncer de mama. Então, convido a mais gente a estarem aqui participando conosco. Obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Antes de se encerrar... Oi. Deixa eu bater uma foto. Eu não bati uma foto, peraí. Deixa esse convite para depois você sugerir essa web palestra voltada à questão do emocional em relação ao câncer com a doutora Cláudia. Eu acho que é muito interessante. Eu acho muito importante. Eu não entendo muito esse assunto. Então, eu acho legal a gente abordar essa. É importante porque ela faz parte até do sucesso do tratamento, sabe? Ou não. Então, a imunidade depende também da questão emocional. Depois a gente pode falar alguma coisa. Acho bem legal. Perfeito. Então, eu vou tirar a foto. A foto, né? Já tirei a foto. Já tirei a foto. Já corri a foto. Vocês estavam falando e já tirei. Tô rápida, né? Então, tá certo. Tchau. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.